Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim trazer pra vocês, pra mostrar, ver como funciona é falar pra vocês o que eu achei da extrator higienizadora portátil da VAP Spot Cleaner conforme vocês vão ver aí no vídeo todo o processo, como faz ela é uma maquininha bem portátil, bem pequena assim que dá pra você higienizar, né, tapete, cadeiras de tecido, sofá, colchão qualquer coisa que você quiser higienizar, ela você consegue borrifar, esfregar e ao mesmo tempo extrair toda a água, né então como se você contratasse uma empresa pra poder fazer a lavagem, você pode ter a maquininha na sua casa então a gente comprou a portátil, eu não usei ainda, vou ver como funciona, vou mostrar tudinho pra vocês da dica do produto pra usar e outras coisas também então já deixa o seu like, dá aquele joinha aí, se inscreva no canal se é novo por aqui ativa o sininho de notificação pra ficar por dentro de todos os vídeos que tem no canal me siga no meu instagram que eu vou deixar passando aí na tela e bora pro vídeo, vou falar onde comprei, preço, vou falar produto que a gente vai usar e dar várias dicas também e mostrar pra vocês como usar então bora pro vídeo então essa é a máquina, né, ela como eu falei pra vocês é uma higienizadora e extratora e aí vem o manual, tá vendo, higienizador spot cleaner, é da VAP ela é bem portátil, tá vendo, tá em cima da mesa, ela é bem pequenininha aí vem as seguintes peças vem a mangueira, né, que é o que vai interligar ali na naquela peça e na maquininha, que é o que vai jogar água suja aqui dentro a mangueira, vem as pecinhas que a gente vai prender aqui nas laterais e tem essa peça que é o que a gente faz a extração, né agora eu vou falar as informações pra vocês pra vocês, eu comprei ela no site da Havan mas vende também nas lojas Havan eu comprei pelo site foi R$ 799 foi o lugar que que eu consegui mais em conta e também tava com dificuldade de ter R$ 110 volts só tava achando R$ 220 então na Havan foi o que eu achei R$ 110 e eu paguei R$ 799, né e aí chegou dentro do prazo, chegou certinho e agora eu vou montar pra vocês e mostrar também como que a gente vai utilizar o produto que vai utilizar tudinho mais aí ela vem nesse... veio esse papelzinho pendurado aqui falando que você pode fazer higienização de veículos, de tapetes é prático de usar e também fácil de limpar e também tem o enrolador de cabo elétrico que é o que a gente vai prender aqui atrás pra poder enrolar o cabo aí aqui também tem o QR Code se você quiser saber mais, né sobre a maquininha atrás é assim em cima é assim, tem um botão a frente já mostrei pra vocês ela é bem portátil mesmo a gente vai usar esse produto que é o Vanish Carpex ele limpa carpete, tapete essas coisas todas e a maquininha ela vem com borrifador ali você pode fazer de duas maneiras você pode já colocar água ali dentro com o produto e já ir fazendo ali ou você pode pegar um borrifador melhor que aplique, que saia mais quantidade e fazer a mistura e ali você colocar água pura pra você poder vir, né meio que enxagando que na verdade não precisa, né vem dizendo no produto que não precisa então qual a medida do Vanish Carpex? 500 ml de água 100 ml de Vanish, tá? aí você bota no borrifador que a escovinha já tem ali na maquininha então é 500 ml de água pra 100 ml do Vanish Carpex então vou montar tudo aqui e vamos começar a fazer aqui eu vou gravando tudo pra vocês então aqui pra plugar aqui você vai enfiar no buraquinho ele vai entrar aqui e depois rodar com bastante força que ele vai vir pra cá pra prender a mesma coisa você vai fazer aqui no borrifador e aí vem com essas peças vem com essas peças toda aqui pra você poder pendurar o borrifador aqui então ela fica toda encaixadinha depois que desmontar pra guardar fica bem reduzida também essa borracha passa aqui por trás e fica toda fechadinha agora vamos começar a limpar a gente vai limpar o tapete aqui do chão começamos a borrifar aí vamos borrifar e vamos começar a esfregar com a escovinha e borrifar a água de lá normal pra poder começar a extrair a sujeira e vamos lá 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 E assim ficou pronto. E aí, depois que você borrifar o vênish em uma parte, né? Você esfrega com o próprio borrifador ali que tem uma escovinha pra poder ajudar o produto a agir, né? E depois você liga a máquina pra poder vir extraindo todo o resíduo. E aí vem tudo pra cá, ó. Nesse compartimento aqui, ó. Tá vendo? A beirinha da água suja aqui, ó, preta. E aí ela vai subindo. Conforme você vai limpando, ó. Tem um bolo de sujeira. E aí ficou assim, ó. O nosso tapete não tava sujo, né? Só poeira mesmo, que a gente não pisa de chinelo, nada disso. Mas ele já deu uma boa clareada, tá vendo? Tá bem mais clarinho do que antes. E aqui, ó. A gente consegue ver que toda a sujeira veio pra cá, tá vendo? Olha aqui, ó. Água preta, 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 preta. E aí eu vou mostrar pra vocês que é bem fácil pra limpar todas as peças. Mas aí, ó. Caldo preto. Mas foi isso. A gente gostou bastante da máquina. Limpa mesmo. Então assim, extrai muito bem. Tira toda a água. Ele fica úmido, mas bem pouco em relação ao que joga de água. E sai sujeira mesmo. Olha lá, ó. E tem que deixar, né? O Vanish pad pra deixar duas horas secando o produto, né? Sem pisar nem nada. Então foi isso. A nossa... A nossa experiência com a máquina que a gente achou dela. A gente gostou bastante. Deve ser bem boa também pra limpar banco de carro, né? De tecido que fica bem sujo. Extrai bastante. E esse Vanish Carpex, gente, é muito cheiroso. Tem um cheiro muito bom. E... Eu falei pra vocês, né? Que eu comprei no site da Havan. E a gente gostou muito. Então vale a pena. É um investimento. É a mais em conta que tem no mercado. Por ela ser portátil. E é a melhor marca que tem dessas máquinas, né? A Vap. Tanto aquelas de lavar quintal, quanto de higienizadora. Tem uma dela também grandona. Mas é mais profissional. Vem vários tipos de bico. Mas essa aqui, pelo preço e funcionalidade, que ela funciona super bem. Vale super a pena. E agora eu vou mostrar pra vocês. Pra desmontar, é só tirar a borracha. E vou mostrar pra vocês como que tira. Pra tirar essa parte aqui pra limpar, é só apertar e puxar pra fora. Aqui, como vocês podem ver, ó. Bastante pelo e a espuma preta. Tá vendo? Bem suja. Poeira, né? Que sai. E uma coisa que eu tenho pra falar pra vocês. Esse borrifador aqui, gente, não sai muita água. Então eu aconselho a fazer isso que a gente fez mesmo. Bota a água e o produto num outro borrifador, borrifar. E esse aqui você usar só de vez em quando. Pra dar uma borrifada. Se quiser até usar um ou outro com água pura. Pra você poder encharcar bastante. Pra poder puxar. É melhor ainda, né? Porque ela não sai muita água. E o gatilho é meio, né? Cansativo de ficar fazendo com isso aqui. Pra desmontar é bem fácil. É só tirar essa mangueira, né? Lavar. E aqui você também tira. Essa parte daqui pra poder lavar aqui dentro. E aí pra... As outras partes é tudo fácil. É só tirar aquela parte assim. Mostra pra vocês que tira, né? E aqui é bem fácil também. É só apertar em cima e embaixo. E puxar pra fora. Você aperta aqui. E aqui. E puxa pra fora. E aqui atrás, ó. Tem esses gatilhos aqui. Esses buracos que é onde... Aqui, ó. Você joga água pra lavar. E aqui embaixo você abre a biquinha pra poder escorrer a água, né? E aqui dentro, ó. Esse aqui que sai água. E esse aqui que é o filtro. De vez em quando é bom tirar. Pra lavar também. E aqui, ó. Bem prático. Tá vendo? Essa parte de cima que é onde suga. Que fica tudo sujo. É só levantar essa abinha que fica presa aqui. Aí você lava. Você lava isso tudo aqui. Aqui o borrifador tem uma tampinha embaixo pra escorrer a água. Isso aqui você pode lavar tudo. E assim, é bem prático pra lavar. Não tem tantas peças assim. E é bem fácil. Aqui também, ó. É bem prático de lavar. É só jogar bastante água por dentro. Abrir a torneirinha lá, ó. E aí sai toda sujeira. Puxa pelo. Puxa tudo. Então assim, a gente se acostumbrou bastante. E essas peças vêm tudo fora. Mas é só você encaixar. Tá vendo? Isso daqui é o que serve pra apoiar o borrifador. Aqui é o que passa a mangueira, né? A mangueira sai daqui do borrifador. Passa por trás. Engata aqui. E aqui atrás. É onde você vai enrolar a tomada. Tá? Pra ficar guardadinho. Vou enrolar aqui e volto pra mostrar pra vocês. E aí essas duas peças também vêm fora. Você coloca uma pra cima. E outra pra baixo. Que serve pra você enrolar o fio. E fica tudo presinho nela, montadinho. Aí fica assim, ó. Montadinho. Como mostrei pra vocês. O fio todo enroladinho atrás. Ela é bem portátil até nisso. Até na hora de guardar. O borrifador fica penduradinho aqui, né? E a borracha ela sai daqui. Passa por trás. E engata aqui. Fica presinha também. Por enquanto tá ali escorrendo água, né? Pra não ficar com água dentro. Que lavou. Tira de um lado e de outro. Joga água. Sai toda sujeira. Fica bastante sujeira dentro dela também. E aqui atrás do produto, gente. Tá falando umas informações, ó. Que se, se tiver muito sujo, é, o lugar que você vai limpar, você pode dobrar a quantidade de vênis. Então, é 500ml pra 100ml de vênis. Se o lugar tiver muito sujo, você bota 500ml de água pra 200ml de vênis. Aí tá falando aqui, ó. Aí, quem não tem essa máquina, esse produto, ele aconselha você passar o aspirador de pó antes. Aplicar o produto e depois passar o aspirador de pó de novo, né? Pra quem não tem a estrutura. E tem que deixar secar por, no mínimo, duas horas. Tá? Ele tem um cheirinho, gente, muito bom. Então, ele é uma fórmula específica pra limpeza de tapete, carpetes, sofá, cadeiras, tecido e tudo isso, ó. Carpex, limpa carpetes e tapete. Vênis, tem um cheiro maravilhoso. Então, foi isso, gente. A gente gostou muito. Aqui no botão, ele é sanfonadinho, tá vendo? Pra não estragar, ó. Né? Aqui tem uma alcinha que serve pra você carregar. Bem portátil mesmo. Foi isso. Ah, e a borracha, gente, é muito resistente, tá? A borracha não é daquele material frágil. Parece tipo um silicone, sabe? Bem grossa mesmo. E a gente consegue perceber nitidamente que o tapete está bem mais claro do que estava. Então, assim, a espuma estava puxando aquela espuma suja mesmo, né? Aí agora tem que deixar secar aí por duas horas. Então, assim, a gente gostou muito da VAP, né? Da higienizadora e extratora. Então, vale super a pena. É um investimento que vale super a pena. E agora é deixar secar aí conforme o produto. Fala por, no mínimo, duas horas. Então, foi isso. E aí, olha aqui, ó. Engata a mangueira aqui. Aí você vem, passa por aqui. Passa por trás dela. E pendura o borrifador ali. E fica uma coisa bem portátilzinha, tá vendo? Toda enroladinha, bem fácil de guardar. Então, foi esse o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar aquele joinha, de deixar aquele like. De se inscrever no meu canal se é novo por aqui. Aqui tem sempre... Tem vários vídeos diferentes que eu estou sempre postando pra vocês. Me siga também no meu Instagram, que eu estou sempre compartilhando as coisas por lá também. Vai ficar passando aí na tela. E foi esse o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você está querendo alguma coisa assim. Se você tem muita coisa na sua casa de tecido. Vale a pena você fazer um investimento desse. Porque se você for contratar uma empresa, por exemplo. Ela vai cobrar aí uns 200 reais pra limpar o seu sofá. E se você tem dois tapetes, um sofá. Uma mesa de seis cadeiras. Outra mesa de quatro. Conforme aqui em casa. A gente tem um sofá de dois e meio. Tem dois tapetes. Uma mesa de seis lugares. E uma mesa de quatro. Tudo de tecido. Então assim. Eu vou gastar mais do que o preço da máquina numa limpeza. Então foi mais vantagem a gente fazer esse investimento. E aí a gente não paga mais nada no começo da vida. A gente limpa tudo nosso em casa mesmo. E até bom. Por causa dessa pandemia. A gente não ficar chamando gente estranha na nossa casa. Então foi esse o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar aquele joinha pra me ajudar aí. Tá bom? De compartilhar o vídeo com amigos, familiares, conhecidos de vocês. Que possam ter interesse nesse tipo de vídeo. Então foi isso. Um beijo. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.